Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario 3D World e galera, vamos trocar o personagem assim que a gente entrar na fase porque eu acho mais fácil de selecionar o personagem, certo? Vamos lá, no último vídeo a gente fez essa fase aqui bem chatona, né? Eu tenho que ser bem sincero com vocês, a fase bem chatona dos fantasmas com o Luigi e essa outra fase aqui que foi dividida entre o Luigi e o Toad. Vamos fazer agora esta fase aqui que é a número 7, a continuação que é Pipeline Boom Lagoon que vai ser com o próximo personagem que a gente vai ver agora que eu acho que é a Peach, deixa eu ver aqui É a Peach, beleza? Lá embaixo, lá embaixo eu selecionei o personagem Muito bem meus amigos, vou pedir pra você que é novo no canal se inscrever, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like e também me segue no Instagram que vai estar me ajudando demais, 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 certo? Muito obrigado Vamos lá agora começar a nossa aventura Aqui no caso eu vou virar um canhão, né? Um homem canhão, uma mulher, né? Na verdade, uma mulher canhão Uma garota canhão Um canhão E com esse canhão, acredito que eu vou ter que detonar muita coisa por aí Aqui por enquanto não é nada Sem problemas Já tô vendo que tem coisas pra detonar ali em cima, só que ali em cima eu não vou conseguir chegar no momento Aliás, foi uma fase muito boa para a Peach, né? Calma aí que eu vou voltar lá, tá? Cara, eu queria muito voltar lá sem precisar passar por esses peixes que eles são muito chatos Isso, Peach, obrigado Obrigado, Peach Ih, Peach, calma aí Ih, não, não deu Rapaz, vai perder aqui, ó, o impacto Calma aí, gente Tem que ter um jeito de chegar ali, né? Gente Que pulo difícil, hein? Sobe! Não, 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 não Sobe aí, gente Calma aí Tem outro jeito de subir Aê, garoto Pronto Resolvido Nossa, tudo é sério isso? Gente, é sério que eu arrisquei a minha vida Só pra pegar um cogumelo extra? Nossa, eu tô com tanta falta de cogumelo assim? Aqui se eu afundar tem alguma coisa? Deixa eu ver Não tem nada É porque estamos em busca também das estrelas verdes, né? Por que não? Toma 6-2 Calma aí Antes de eu descer eu preciso saber o que tem aqui, né? Bom, aparentemente não tem nada Oh! Que isso Tá, isso aqui eu acho que é só pra sair do outro lado Exatamente Isso aqui é pra sair em algum lugar que eu não sei E pode ter inimigos E tem inimigos, sim Ih, não dá pra... Ih, não dá pra matar esse cara aqui Calma aí Tem o quê? Só dinheiro Gente, eu não preciso mais de dinheiro Já tô rico, já Vou pegar outro canhão aqui, gente Calma aí Cara, até agora nada de moeda verde Eu tô começando a achar estranho isso aqui Nada de moeda... Sai daqui! Você estragou meus planos Vou embora Vou embora que eu tô chateado Ó, uma estrela verde ali, ó Ora, o canhão era pra trazer até aqui, meus amigos Sai daí! Cara, esses polvos aqui são muito chatos, véi Sai! Sai, gente! Sai! Sai! Eu não quero ideia com vocês Eu não quero ideia com vocês Eu não quero papo Eu não quero papo Eu não quero papo Tô chateado Sai daqui Respeita Respeita, por favor Pronto, consegui voltar pra pegar outro canhão Não Pete, me ajuda aí, Pete Obrigado, obrigado Deixa eu ver se aqui tem algum poderzinho, gente Porque tem dois negocinhos aqui Tem poder nenhum aqui, cara Foi chato, hein Tem uma vida aqui vagando Eu não preciso mais de vida na minha vida Quer dizer, eu preciso de vida na minha vida, sim Sai, 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 sai Agora eu vou subir até conseguir aqui, ó Sai daqui, sai daqui, sai daqui Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei Sai, 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 sai Sai, sai, sai Pronto Essa ali foi a primeira Primeira estrela E os segundos estão passando, raposa Coisa boa, hein Aqui com certeza não tem nada Certamente não tem nada Certamente deve ter alguma coisa Sai, 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 sai Você não vai me pegar nunca 48 segundos Olha, se eu consegui passar essa fase Nesse tempo eu vou ser o mestre dos magos, hein Vocês já podem falar que eu vou ser o mestre dos magos Outra estrela Vai, 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 vai Vai, pitch, vai, pitch, vai, pitch, vai, pitch Ficou faltando uma Pitch, pitch, pitch Pitch Não vai dar tempo Não vai dar tempo não, gente Não vai dar Vou ter que voltar na fase depois 17 segundos Acho que não vai dar tempo E 13 segundos E 12 segundos E eu vou voltar na fase Mesmo que eu não queira E 7 segundos Acho que não vai dar tempo E vamos tentar mesmo assim E não vai dar tempo não Perdi muito tempo ali É porque eu perdi muito tempo descobrindo a fase, né Esse foi o problema Só que aqui temos um outro problema Se eu não conseguir outro canhão Eu não consigo pegar Conseguir outro canhão Só que aqui Sai Você é chato, velho Sai Sua mãe não te deu educação, cara Toma na cabeça Que eu estou mal hoje Hoje eu estou do mal Sai aqui, você também Sai, sai, sai Vai saindo todo mundo Vai saindo todo mundo Vai saindo todo mundo Quem virar pra mim aqui Vai tomar pipoco Quem virar aqui pra mim Quem virar aqui vai tomar pipoco Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando Quem virar aqui Vai tomar pipoco Tô nem aí Fica incomodando Gente, galera Vocês tem que entender Que eles ficam aqui incomodando Fica ali fazendo coisa ali Parece que... Não sei, cara Vamos lá Isso aqui vai ter que ser Muito, mas muito rápido Ih, foi Pegou Muito rápido, Pete Muito rápido Vai, rapidinho Rapidinho Desce, desce, desce Aliás, dá pra pegar com Dá pra pegar com a bala de canhão Boa ideia, rapaz Você conseguir pegar com a bala de canhão Ih, dá uma segurada aí Calma aí Dá uma segurada Dá uma segurada Boa Mas tem uma saída secreta aqui De repente, não é por que não Conseguimos mais uma fase 100% Essas fases aqui Até que tão tranquila Eu tô até começando a ficar meio assustado Porque essas fases aqui Tão meio tranquilas demais Sabe Só que agora Topo da bandeira Topo da bandeira Acho que eu não vou conseguir não, hein Calma aí Olha Topo da bandeira Meus amigos Não vou conseguir não Acho que tinha alguma Saída secreta lá Pra conseguir o topo da bandeira Não tem problema Depois eu volto e faço o topo da bandeira Certo Certo, certo, certo Exatamente Muito bem Muito bem Muito bem Conseguimos mais uma fase Quase 100% Faltou o topo da bandeira mesmo A gente pega um poder de gatinho ali Depois volta, né Simples assim Bom Mais uma fase de praia Tower Towering Sunshine Seaside Acho que é assim que é o nome dessa fase Simbora Mais uma fase de praia E vamos ver se eu vou me dar bem nessa fase de praia, né E a fase corrida São 100 segundos Eita garoto Nós Tem que derrotar ali os inimigos Acho que eu já passei nessa fase É, na verdade são fases Que a gente já esteve, né Aqui ganha mais 10 segundos 10 Eu perdi 10 segundos Pra ganhar 10 segundos Isso não faz sentido, gente Eu perdi 10 segundos Pra ganhar 10 segundos Não fez o menor sentido Na minha cabeça Isso aqui Primeiro estrela verde Obrigado Tem que correr muito, hein Essa fase aqui seria bom Para o Toad, né Na verdade Eu quero muito pegar aqui O poder, sabe Mas tá difícil aqui Pronto, peguei Vamos lá Olha, eu acho que não vai dar tempo De pegar tudo, não Sai, cara Sai, cara Você tá chato, velho Nossa, eu não tinha nada aqui Gente, eu vou morrer E não vou passar a fase Certeza Tem mais um tempinho aqui Mais 10 segundos Não, larga do... Não, larga daí Meu Deus Me ajuda aqui, senhor Mais 10 segundos Algo me diz que ali Eu vou ter que encher com... Encher não Como é que fala? Acender, né Exatamente Exatamente isso Como é que eu perco essa cabeça Aqui? Devia ter um jeito de perder essa cabeça, né Mais 30 segundos aqui Grátis Bom, pra tentar não morrer Eu vou tentar detonar aqui os... A galera aqui, ó Nossa, infinito, cara Nossa, além de infinito ainda Me pegaram aqui, ó Já era Já era Primeira regra desse mapa Não pegue a cabeça de... De coisa lá Primeiro Por quê? Se você pegar Não vai conseguir usar o poder do fogo Que na verdade Aqui era pra ser o poder do fogo Mas beleza Não, na verdade Não era esse aqui, não É esse aqui, ó O poder do fogo Beleza E esse poder do fogo Eu tenho certeza Que é pra acender Essas tochas aqui Não, na minha cabeça Não Você me tirou O poder do fogo Faltou apenas um ali Pra... Caraca Que cara chato, velho Tomara que aqui tenha Outro poder do fogo Não tem Que beleza, hein Já não vamos conseguir mais fazer o que eu ia fazer Olha, a não ser que esse bumerangue pegasse fogo, né Que eu acho bem difícil Essa estrela a gente já não pega mais Bom, vamos pegar pelo menos essa aqui, né Pegou mais 20 segundos ali Aqui não tem nada Poder do fogo Aí Temos um poder extra agora do fogo E a outra estrela está aqui, ó Facinho Cara, as estrelas estão fáceis Só que, tipo, você tem que correr com o tempo Tem que, literalmente, correr muito Eu acho que não vai dar tempo de pegar outro Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar a sorte 24, 23 Vamos, Peach Essa fase aqui é melhor com o Toad, hein Essa fase aqui é melhor com... Não vai dar tempo Já era, acabou o tempo 10 segundos Essa fase aqui é muito melhor com o Toad Vamos lá Caraca, perdi a minha outra coroinha Vamos fazer o seguinte Vamos primeiro para o lado de cá Eu estou vendo que o lado de cá vai ser melhor primeiro Vai ser um pouco mais simples Vamos logo aí, Peach Obrigado Vamos, vamos Ataca a bola de fogo Para com isso Meu senhor Ela para de tacar a bola de fogo, cara Isso começa a me irritar Começa a me irritar profundamente Toma, na cabeça Eu já vou derrotar eles agora, cara E assim eu já garanto O meu final, já Sai, cara Que chatão você, velho Mas ele está mais baixo Pelo menos, né Nossa, está me seguindo agora Entra aí, Peach Não, quase pegou nele Calma aí, gente Ih, mas já era 30 segundos aqui Vai, rapidinho Ai, agora eu preciso acender isso ali Não, 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 não Eu perdi o... Ah, já era Esquece Esquece, esquece, esquece Não vou conseguir Não tem nem como sair Ah, tem como sair, ó Vamos sair Assim não perde a vida A fazezinha é meio chata, né Fazezinha é meio chata, gente Fazezinha é meio chata, né Fazer o quê? Olha, acho que a primeira coisa É derrotar esses caras Porque não vai dar tempo De derrotar eles depois Então a primeira coisa Vai ter que ser derrotar esses caras aqui Vamos lá Com isso aqui vai ser bem mais simples Certeza Certeza Que é muito mais simples Vai Boa Pula nele Aí é boa Pronto Agora é só eu pegar as estrelas E ir embora daqui Eu imagino que seja isso, né Obrigado Vamos lá Tempo por enquanto Está mais ou menos a nosso favor Mais ou menos, né A gente vai pegar aqueles 30 segundos adicionais Ali no canto Não posso perder o poder do fogo Aliás, eu vou pegar aqui já de reserva Porque se eu perder Já vou usar ele de novo Primeira coisa Detonar aqui o inimigo Ah lá Já perdi o poder de fogo E vou perder a vida também Boa Cara, agora tem que ser muito rápido Vai, 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 vai Vai, Pete Vai, 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 vai Gente, tem mais 10 segundos aqui, não tem? Ai Eu não sei nem se compensa pegar esses 10 segundos 20 segundos Eita, nós Não vai dar tempo Eita, nós Gente, que fase impossível, cara Ou você pega as estrelas Ou você morre Ou você passa a fase Sei lá Essa fase vai ter que ser feita por etapas Não tem jeito Essa fase tem que ser feita por etapas O que eu quero dizer com etapas? Vamos lá que eu vou mostrar Vai ter que ser feita uma parte dela Na primeira vez Depois vai ter que jogar de novo E fazer a outra vez É o único jeito Pronto Derrotei todo mundo Pronto Não Opa Fiz errado Mas tudo bem Obrigado Novamente eu tô me arriscando aqui Novamente Novamente Ah, pelo menos ficou só você Tô nem aí E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a estrela de fogo? Nada, cara Vou embora Eu pego essa estrela Estrela de fogo A estrela verde Eu tô ficando louco aqui já Olha Até porque ainda tem que pular aqui Boa Agora o jeito de pegar outra estrela verde É se eu for direto pegar ela Né? Vamos lá Beleza Obrigado Ok Mais fases ali Tudo bem Vamos voltar e vamos fazer De propósito Agora essa outra estrela verde Olha Difícil, hein? O que eu vou fazer agora? Vamos aqui já direto aqui Do lado de cá Não vamos pegar isso aí Vamos pegar aqui o poder do bumerangue E o poder do fogo Só que o poder do bumerangue vai ser utilizado primeiro Troca Por quê? Porque se eu perder o poder do bumerangue Ainda tem o poder do fogo Já era Pronto Aí agora eu troco para o poder do fogo Acendo isso aqui o mais rápido que eu puder Pego a estrela E derroto os inimigos E vou embora Vamos lá Um canhão vocês sabem que é um pouco mais fácil Vai Pitch Vai Pega aí Obrigado Toma Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou atirar logo em cima Porque já é para cair todo mundo Toma Toma Boa Sobrou um Aí Cadê o outro? Na cabeça Já era Já era Já era, garoto Conseguimos Pronto 100% Prontinho Conseguimos Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Ok E galera Esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai continuar no próximo vídeo Deixa eu só ver quantas fases estão faltando Aqui ó Tem mais aquela lá no canto Então são uma Duas Três Quatro Essa aqui vai ser a última fase Desse mundo Porque ainda tem mais um mundo Depois ó Que é aqui Quando você coletar tudo Estrela Carimbo E bandeiras douradas Então ainda tem bastante chão Nessa série Galera Seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Ele te ajudou E também se divertiu Deixa o like Se inscreve Ativa o sino E também me segue no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu